Rapaziada, aqui é o Bibói Alemão da Power Toons Brasil. E hoje eu estarei mostrando pra vocês o parte 4 do evento O vs O, o finalzinho que rolou depois do Rasha. E aproveita esse vídeo, porque esse vai ser o último O vs O que você vai ver. E entenda agora o porquê. Se você sempre fica ligado nas redes sociais pra saber o que rola no mundo do Hip Hop, você deve ter ficado chocado com a notícia que a Notorious IB Fanpage reportou no dia 14 de fevereiro. Que eles anunciaram que não haveria a IB este ano. Porque se tiver alguns problemas, o pessoal que ajuda eles me ajudar, e que o futuro estaria indeciso. Esse post teve que falar, teve 306 compartilhadas, 220 pessoas curtiram e mais de 200 comentários. que eles me ajudaram. Mano, essa notícia chacoalhou o mundo dos Bibóis, cara. O Bibói Worldman foi comentado, discutido pra caramba. Ninguém comentava, vamos salvar a IB. Tem que ser possível, um evento desse não pode acabar. Eu mesmo fiquei de queixo caído. O meu Facebook começou a bombar, né? E ele, mano, o que tá pegando? O que aconteceu? Vai ter a IB? Não vai? E eu não sabia de nada, cara. O que eu fiz foi só perguntar pra uma amiga minha que mora na Holanda, tá? Que ela inclusive ajudou o Iguinho lá pra cacete, né? O Nathalie, amigo da parcerona. Essa loira aí, gente fina pra cacete. Nathalie contou foi o seguinte, que a organização que dá o dinheiro pra IB acontecer, chonca, chonca, eu não sei como pronuncia. Eles estavam querendo economizar dinheiro esse ano. E esse economizar tava incluindo cortar a IB do programa, mano. Mas acontece, irmão, que esse evento é muito forte, acontece no mundo inteiro. Aquela cidade de Hirling, que é um ovo, tá? Menor que de Diadema, vai pessoas do mundo inteiro pra lá. Aí deu uma reboliza, falou que são os jornal, tudo, prefeitos. O comércio lá, ninguém ficou feliz, né? Aí depois dessa treta toda aí, que ninguém tinha ficado contente, o mundo inteiro reclamando. A IB, depois de uns 20 dias, colocou a seguinte nota na página da fanpage. É com muito orgulho que a Doutores IB está aqui pra anunciar que haverá IB 2013. Isso é um resultado de esforço da junção entre a cidade de Hirling e a província de Limburg e a organização Jumbo, que estará trabalhando na organização do festival para 2013. E a IB queria agradecer a todas as pessoas locais e do mundo inteiro que ajudou este evento a ficar de pé. Por favor, fique ligado na fanpage do Facebook ou na NotoriousIB.com, website para mais informações do festival de 2013. E resolveram fazer a IB 2013 um pouquinho mais cedo, mas vai ter. Hoje os diretores e as pessoas que apoiam a IB, sentaram para ter a primeira reunião para organizar o festival deste ano. Sander, Bosch, Maquita, Netrolux e muito mais. Está confirmado, vai ter a IB este ano sim. Mas não haverá All vs All. Como havia mencionado, eles queriam cortar custo e resolveram cortar um dos eventos mais bacana. Mas também é o mais caro, imagina. Trazer neguinho do mundo inteiro, pagar passagem, acomodação e comida. Então, tiveram que cortar, infelizmente. E eles deram a seguinte nota. Resumindo, tá? Foi uma licenagem da My45 e a IB organização da IB. A NotoriousIB decidiu parar o programa All vs All. Essa batalha começou na IB 2001. E foi criada para ter o mesmo conceito e a vibe de uma Cypher. Que não tem jurado e que não tem tempo limite. E que na décima edição a IB tentou pegar os melhores do mundo. Um carinho, o melhor de cada país. Esse tipo de batalha é único. E generou muita atenção para a NotoriousIB. No entanto, o Over vs All tem tanta popularidade que acabou apagando e tirando um pouco do brilho dos outros eventos que acontecem na IB. E blá, 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 blá. Falaram bonito e tudo. Deram uma boa explicação do porquê acabar com o Over vs All. Mas mesmo assim, meu. Que outro evento que vai colocar os melhores do mundo juntos. Tirando a Red Bull vs One, que é um contra um. Infelizmente, vamos ver como vai ser o futuro da IB. Não é a primeira vez que a IB acabou. A IB de 2006, 2007. Não houve o 2007, 2008. Teve um break de dois anos. Tá? Porque custo também, né? É assim, né? Quem organiza eventos sabe como é difícil lidar com instituições que fornecem dinheiro. Políticas, essas paradas. Dor de cabeça. Coisas que você bibó de 15, 16 anos não vai entender agora. Espera no futuro aí. Não se preocupe. Só treina. Então vai ter IB sim, que será no dia... Só notícia boa. Se prepara e vai. Tira o passaporte. Juta uma graninha. Entenda aí que vale a pena. Eu e o Bibbo Amendoim de São Paulo estamos trabalhando num vídeo ensinando como ir para a IB. Não ensinando, é dando dicas. O que dá para você fazer para se preparar e ir. Tá? Fica ligado aí na Porto Muz Brasil. E agora confira aí o melhor do finalzinho do O vs O que foi da hora. Curte aí. Tchau. 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 Isso aí, essa é uma aluna minha aí da Australia. Estamos aqui no último dia da IB 2012. Tchau, final de festa aí, ó. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?